Lembro que nós abandonamos logo nisso a história da CPMF, que era algo que estava no horizonte de todos. Quando nós assumimos, nós não levamos a efeito esta matéria, mas agora levamos a efeito um pequeno aumento que diz respeito apenas aos combustíveis, não diz respeito, por exemplo, aos serviços. Dá para explicar normalmente para a população algo assim? A população compreenderá? A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. É um governo verdadeiro. Então, quando há, você tem que manter o critério da responsabilidade fiscal, a manutenção da meta, a determinação para o crescimento, você tem que dizer claramente o que está acontecendo. O povo compreende.